Oi, tudo bem? Você já comprou gengibre e estragou porque não guardou direito? Então hoje eu tô aqui pra falar pra você como armazenar gengibre da maneira correta e também uma forma nova, uma forma mais eficiente do que a forma que eu falei alguns anos atrás aqui nesse vídeo que eu vou deixar nos cards, tá bom? Se você ainda não é inscrita, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários se você gosta de gengibre e como você gosta de comer gengibre. Eu vou lá pra minha bancada, vou mudar o celular e vou mostrar pra você o que você vai precisar, tá bom? Fica até o final do vídeo porque tem que seguir passo a passo dessa nova forma que eu aprendi a como congelar o gengibre, gente. É melhor do que a anterior, porque a anterior eu ficava, tinha que ralar o gengibre, né? Depois que a gente congelava. Também é congelado, mas é de uma forma diferente. Bora pro vídeo! Bom, o que que você vai precisar, tá? De papel toalha. Vou deixar aqui pra ele não secar. Você vai precisar do gengibre, propriamente dito, né? Uma escovinha, essa escovinha aqui eu uso só pra lavar coisas relacionadas a vegetais aqui em casa, então ela é exclusiva pra isso. Uma faca mais dura. Um desses descascadores que tem a essa partezinha aqui. Uma faca mole. Um pano limpo. Esse daqui eu acabei de tirar lá do meu armário que eu guardo os panos que eu lavo. E um potinho, um tapoé que possa ir no freezer. A primeira coisa que a gente vai fazer é lavar o gengibre, tá? Eu vou lavar esse gengibre aqui. É bom que você faça isso na sua torneira de casa, tá? Na sua pia de casa da cozinha. Então você dá uma lavada nele, principalmente agora que a gente tá nesse tempo, né? Que precisa tudo ser redobrado. Lava. Depois que lavou, a gente vai secar com o pano limpo. Deixar ele bem sequinho. E tá vendo essas partes aqui? Essas aqui, elas só servem pra fazer chá. Então eu já vou tirar essas partes pra fazer o meu chazinho. E já vou quebrar ele aqui também. Que fica mais fácil de fazer a próxima etapa. Pronto. Tá sequinho. Agora eu vou pegar esse raladorzinho aqui e vou descascar o gengibre. Essa casquinha dele, como a gente lavou, também vai pra fazer chá. Bom, nada você vai desperdiçar. É bom você fazer isso com a bancada limpa, porque daí se cai alguma coisinha, você já reutiliza, tá? Então tem uns pedacinhos meio sujos, meio feinhos assim, que eu deixo de lado. Mas, a maioria do gengibre dá pra reaproveitar. Então nisso, a gente já vai aproveitar o gengibre inteiro, tá? Pronto, fiz com essa, eu vou fazer com as outras. Agora com essa faca mais mole, eu vou tirar essa parte aqui. Ah, e se você não tiver esse instrumento aqui, você pode descascar o gengibre com a sua faquinha mais mole também. É mais fácil descascar com o gengibre, ó. É mais fácil descascar com o gengibre, obviamente, porque o gengibre foi feito pra isso. Mas se você não tiver, e como a gente vai reaproveitar mesmo aquela parte pra deixar fervendo, pra fazer chá... Ó A gente Show Agora a próxima também Eu vou tirar essa parte aqui Opa, aí uma E vou tirar essa parte aqui também E vou Raspar Essa parte aqui Tirar essa Essa casquinha Não precisa fazer muita força Aqui, tá? Porque senão ele tira uma camada muito grande Do gengibre Que a gente quer Vou tirar toda essa parte Aqui Ó O gengibre é bom que ele acelera o metabolismo Ele emagrece Ele é bom pra garganta Pronto Agora a gente tem Vou só passar uma aguinha aqui Nessa faca O gengibre Todo picadinho Todo descascadinho Aqui na tábua Eu vou cortar Eu vou cortar Ele no meio Aqui ó Todos no meio Por isso que eu tô usando essa faca aqui Que ela é mais fácil de fazer isso Essa faca É uma faca japonesa Que eu paguei entre 6 e 10 reais Ela foi bem barata Numa loja que tem em São Paulo Que se chama Daiso Tem vários pontos Eu tenho um vídeo aqui no meu canal Falando sobre essa loja Que particularmente Gente Eu acho maravilhosa Vou deixar aqui nos cards Aqui ou aqui Pra você ver Olha Não é só picar Isso é muito importante Porque se você colocar De qualquer jeito O gengibre Ele vai Soltar a água E ele vai grudar E aí a hora que você for Tirar pra usar Ele vai tá todo grudado Um no outro Então por isso que a gente usa O papel toalha Vai dobrar o papel toalha Tem mais pulo do gato E até o final do vídeo Vai ter mais pulo do gato Então assiste até o final Aqui Entendeu? Como ele já tá seco aqui Vou passar aqui Pra o pano de prato limpo Né? Ele tem que ficar bem sequinho Agora a gente vai cortar O gengibre Em quadradinhos Tudo quadradinho Que depois fica muito mais fácil De você usar Gente Você não tem ideia É... Eu tô por mais tempo Pra fazer esse vídeo aqui Porque fica muito mais fácil Mas muito mais fácil mesmo Porque eu tenho o gengibre inteiro Na geladeira Que eu ralo às vezes Mas depois que eu aprendi Essa técnica De guardar o gengibre Picadinho E soltinho Ó Caiu pra fora Por isso que é bom Você fazer com a sua bancada limpa Porque se cair pra fora Não suja Entendeu? Antes eu passei álcool Aqui Higienizei tudo direitinho Dá pra comer aqui Nessa bancada Ó Corta O gengibre Entendeu? Só que antes De colocar lá No saquinho Tem uma outra fase Ainda Tá? Não sei se você Tá percebendo Mas ele tá Bem úmido Tá? A gente vai ter que Secar De novo Esse gengibre Antes de colocar No potinho Pra guardar O cheiro do gengibre Gente É maravilhoso Quem gosta Sabe o que eu tô falando Aí você pode fazer Esse gengibre Todo dia de manhã Você faz Come um pouquinho Come um pedacinho Ou se não Você coloca num suco Vai bem com qualquer suco Qualquer doce Qualquer coisa É Bebida Você pode colocar Esses cubinhos Que depois vão ficar De gengibre Aqui Pronto Tudo picadinho Quadradinho Tá vendo? Agora eu vou pegar Aquele pano Que eu falei E vou colocar ele Por cima Aqui Se você tiver Tempo É bom Deixar o gengibre Secando Um tempo Tá? Pra ele Não grudar Um no outro E ele Não perde As propriedades Tá? Porque ele Congela Não perde As propriedades Agora Agora eu vou colocar Tudo aqui dentro Uma camadinha Só Desculpa Vou pegar Mais um pedaço De papel toalha Porque daí Toda a umidade Que tiver O papel toalha Vai absorver Né? E vou colocar Por cima De novo Aqui Eu tô vendo Que dá Mais uma camada De papel toalha Ainda E ele Tá melado Esse gengibre Papel toalha Eu coloco Sempre Essa parte Aqui Ó A parte De dentro Dobrada Que ela absorve Mais E agora Eu vou colocar O restante Desse Gengibre Tá? Prontinho Agora é só Levar Pro congelador E ir utilizando Conforme você Utilizou Se você quiser Saber mais Dicas de gengibre Deixa aqui Nos comentários O que você Quer saber E também Se inscreve No canal E ativa Os sininhos Pra não perder As notificações Um beijo Um abraço E tchau